Todo homem devia acordar para sua mulher Viver para sua mulher Respirar para sua mulher Toda mulher, seja qual for a sua cor É uma flor Homens, acordem para o amor Eu sei que não sou um tipo sério Mas vais ter que escutar Essa mulher que tu tens aí Em meu tesouro E sei que magoei o seu coração Mas não posso deixar Que o outro também faça o mesmo que eu Eu não quero haver sofrer Nem por mim, nem por ninguém Essa mulher que tens aí Já cuidou tão bem de mim E é melhor você saber Que eu a amo pra valer Por isso eu, eu, eu Quero que eu faças O que eu não fiz Quero que tens O que eu não dei Pra afogar suas mágoas Mágoas Ela já sofreu demais Em meus braços Eu é que não fui capaz De ser um macho Pra uma mulher como ela E não sei se você Quer apenas brincar Ou se é pra valer Esse romance Eu não quero haver sofrer Nem por mim, nem por ninguém Essa mulher que tens aí O que eu não dei Pra afogar suas mágoas Pra afogar suas mágoas 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 Eu não tenho ciúmes dele Mas do amor que ela sente por ele Se eu pudesse voltar Eu faria tudo diferente Eu não quero haver sofrer Nem por mim, nem por ninguém Essa mulher que tens aí Já cuidou tão bem de mim E é melhor você saber Que eu a amo pra valer Por isso eu, eu, eu Quero que eu faças O que eu não fiz Quero que tens O que eu não dei Pra afogar suas mágoas Mágoas Pra afogar suas mágoas 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 Mágoas